Meu nome é Gilberto de Souza Rodrigues, sou funcionário da SEDAST, Secretaria Estadual dos Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Estou lotado na Superintendência dos Direitos Humanos, estou como administrador estadual do Sistema para Infância e Adolescência, CIPIA CT Web, desde 1998, sou formado em História e Análise do Sistema, fiz pós-graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nosso papel aqui hoje é de apresentação da ferramenta do Sistema CIPIA. Ele foi criado, foi pensado e idealizado desde 97, com a sua primeira criação em 98, de uma ferramenta do qual era colocado na base central de um computador. E nesse processo todo foi evoluindo e chegou a essa ferramenta em 2010, com a criação do CIPIA CT Web, onde se viu a necessidade de todas essas informações chegarem a nível municipal, estadual e federal. Ou seja, foi criado o sistema único, no qual constava na resolução 139 e hoje na resolução 170 do Conanda, onde indica-se que os dados ali colocados no Conselho Telar têm que ser colocados dentro de um sistema ou proporcionado pelo município, ou proporcionado pelo Estado, ou essa ferramenta a nível nacional. Ou seja, com a criação do CIPIA CT Web, podemos hoje identificar todo o nível de políticas públicas e sistema de garantia de direito a nível municipal, estadual e federal. Qual é a importância hoje para que a gente possa ter essa visão? Nós precisamos entender todo um contexto. Ou seja, desde a base, que chega quando uma denúncia chega ao Conselho Tutelar, e ele é ouvido e atendido por um Conselheiro Tutelar. Ele tem a prerrogativa de, no primeiro momento, já estar alimentando, como também ele possa fazer todo o atendimento e depois retornando e fazendo essa alimentação para que esses dados possam gerar todos os encaminhamentos ao sistema de garantia de direito. O CIPIA, ele não é uma ferramenta que vem contra um Conselheiro Tutelar ou contra o sistema de garantia de direito. Temos relatos que alguns Conselheiros ou alguns municípios não utilizam porque poderiam estar mostrando a fragilidade total ou parcial do sistema de garantia de direito. E aí tem alguns entravos políticos, dos quais impossibilita com que o Conselheiro possa estar colocando, sim, todos os dados, todas as ocorrências do que está acontecendo dentro do seu município. Bom, temos que pensar da seguinte forma. Se omitirmos esses dados, estaremos primeiro infringindo uma resolução do qual essa resolução já consta em muitas leis municipais da utilização dessa ferramenta. Por que dessa utilização? Porque com esses dados estatísticos, temos condições de identificar a nível municipal qual é a falha ou a necessidade que se tem dentro do nosso município para que a gente possa dar, sim, condições no resgate dos direitos violados. Ou seja, esses dados estatísticos, hoje, ele pode ser visualizado dentro e fora do sistema. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. E com ela, cobrar do nosso poder executivo municipal, dos nossos conselhos municipais, as políticas para podermos ressarcir esses direitos dessas crianças e adolescentes dos quais estão sendo violados. Com a criação do CIPIA, se pensou, primeiro, na confiabilidade dos dados de que os municípios, eles tinham que ter todo um cuidado por causa de vírus, por causa de equipamentos. Então, se pensou numa ferramenta a nível nacional, onde todo o suporte poderia ficar, teria que ficar dentro da SDH em Brasília. Bom, ao passar dos anos, fomos identificando que os dados só vinham aumentando, as violências só vinham aumentando. E o sistema de garantia de direito local, ele não tinha todo um acompanhamento necessário ou não era identificado dentro das reuniões dos seus conselhos municipais. Mas ainda posso complementar, que esses dados não vinham até o Conselho Estadual para que pudesse gerenciar a política de atendimento à criança e adolescente. Com esse contexto, a SDH identificou que precisaríamos de uma ferramenta que visualizasse todas as informações a nível nacional, não só mais a nível municipal e estadual, como que vinha ocorrendo até 2010. Ou seja, Mato Grosso do Sul sempre foi ponta, graças a um trabalho, principalmente da Secretaria da Assistência Social, antigamente setas, hoje sedaste. Não só a nível municipal, como também estadual, juntamente com a Secretaria de Estado de Assistência Social. Bom, o que se fez a Secretaria? Criou-se um suporte de helpdesk para que ele pudesse, assim, está acompanhando não só os conselhos municipais, como também os conselhos tutelares, não só numa ferramenta de informática que o CIP até então era visualizada. Hoje não. Hoje nós temos condições, através das capacitações dadas pelo Estado, através da Secretaria da SEDAST, dos Direitos Humanos para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Ou seja, estamos, de uma certa forma, sempre capacitando os nossos conselheiros, não só tutelares, hoje também os nossos municipais. O que identificamos com todo esse procedimento? que o CIP, ele deixou de ser apenas um sistema de informação. Ele agrega ao Conselho Municipal, do seu município, todas as violações de direitos, e depois podemos discutir a ela, a nível estadual e federal, nas nossas conferências da criança e do adolescente. Houve um salto muito grande em todo esse processo de informação. Hoje temos grandes parceiros, como a Escola de Conselho, como a Defensoria Pública, Ministério Público, o Juizado e a UMEP, que são os nossos parceiros nas nossas capacitações. Identificamos que o CIP, ele agrega todos esses parceiros dentro da política de atendimento à criança e adolescente. Ou seja, antigamente, visualizávamos o CIP como uma ferramenta. Hoje, colocamos o CIP como um sistema de garantia de direito, para que ele possa proporcionar, não só a nível municipal, como a nível federal. Bom, o que nós podemos esperar dessa ferramenta? Primeiro, um conselheiro tutelar bem preparado. Não no sentido de informática, e sim dos seus direitos fundamentais, porque o CIP é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o conselheiro não tem uma noção hoje de informática, a SEDAST acompanha esse processo e solicita ao conselheiro municipal que possibilite uma escola de informática, para que aquele conselheiro tutelar possa estar se alimentando dos seus dados. Se o município não tem hoje uma estrutura de informática, a SEDAST também faz esse acompanhamento através dos seus monitoramentos e identifica e coloque nos seus relatórios, para que aquele município possa, de certa forma, está colocando as melhores condições de trabalho ao conselheiro tutelar. Sabemos que alguns municípios ainda não têm essa estrutura necessária, não têm uma linha dedicada de internet, não têm ainda um computador que possa lhe dar garantias, apesar que nós tivemos aí há pouco tempo toda uma doação de material vindo da SDH, para que a gente pudesse possibilitar a esse conselheiro tutelar a melhor utilização do sistema SIPIA. Era a contrapartida, ou seja, estaquia a sua ferramenta de trabalho, nos ajude a identificar aonde está o problema hoje gerado para criança e adolescente. Bom, com tudo isso, o que a gente pode esperar que possa acontecer? Estamos pensando hoje, não só a nível, não só a nível municipal, nós temos que pensar hoje a nível estadual e nacional. Como nós vamos chegar a essas informações? Precisando para que o conselheiro tutelar entenda que é necessário que ele alimente essas informações junto aos seus municípios. Só assim, ele colocando o seu atendimento, é que irá possibilitar uma política de atendimento. Ou seja, se não há uma medida protetiva naquele município, o conselheiro tutelar, ele é um gerador de dados estatísticos para a geração de políticas públicas. Ou seja, se eu não tenho uma medida de proteção, basta com que eu coloque dentro do sistema SIPIA. E aí, o próprio sistema já vai informar que aquela política não tem dentro do seu município. gerando dados estatísticos para que o conselho municipal possa sim identificar e sim discutir junto com seus pares nas reuniões dos conselhos municipais, para que leve ao poder executivo a possibilidade de criação daquela medida de proteção para que se possa assim garantir à criança ou adolescente uma melhor qualidade de vida. Conselheiro tutelar, alimentando o sistema SIPIA, ele estará contribuindo hoje para que se possa resgatar esses direitos. Ele entende hoje que seria uma perca de tempo? Não, não é uma perca de tempo. Pelo contrário, ele está demonstrando que aquela parte do seu município está sendo bem atendida. Ou se não está sendo atendida, não por uma falha do conselheiro tutelar. É uma coisa que nós temos hoje ainda. Muitos acham que o conselheiro tutelar, ele está deixando de fazer aquele papel de assistencialismo. Temos que entender que um conselheiro bem preparado, não só para mexer no SIPIA, como eu acabei de dizer, que ele é uma ferramenta do Estatuto da Criança e do Adolescente. E sim, ele está mostrando que os paradigmas têm que ser quebrados. E ajudar o conselho municipal do seu município a gerar ação de políticas públicas. Só assim o conselheiro tutelar estará contribuindo, não só com o resgate dos direitos da criança e do adolescente, mas com a evolução do seu conselho tutelar, junto aos poderes executivos municipais, junto à comunidade do seu município, mostrando um atendimento muito mais decisivo, muito mais qualificado nos seus encaminhamentos ao sistema de garantia de direito, ao poder executivo, ao legislativo, ao juizado, à promotoria. Só assim teremos uma visão melhor, não só do atendimento, porque nós não temos acesso aos atendimentos, e sim a geração das políticas públicas, dos dados estatísticos, do seu município, do seu estado e da federação. Temos que entender o trabalho do conselho tutelar juntamente com o conselho municipal. A resolução 170 do CONANDA diz que o conselho tutelar deverá encaminhar trimestralmente ao conselho municipal, ao juiz, ao promotor, seus relatórios estatísticos para a geração de políticas públicas. Mas temos que entender também a finalidade do conselho municipal. Ele não é um órgão de fiscalização do conselho tutelar. Não estamos aqui para falar sobre atribuições e competências. Mas o CIPIA hoje agrega as informações que o conselheiro coloca. E é importante que o conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente tenha acesso a essas informações, não nos dá denúncias, e sim nos dados estatísticos. Ou seja, trabalhando mais próximos o conselho tutelar e o conselho municipal dos direitos, fazendo com que esses dados estatísticos possam gerar políticas públicas, teremos um trabalho muito mais consenso dentro do seu município. Um trabalho mais estruturado. Um trabalho onde a gente possa gerar essa política pública com menos tempo ou com menos violações de direito. Um trabalho principalmente da parte de prevenção. Ou seja, o conselho municipal pode dizer ao conselho tutelar olha, podemos trabalhar nessas violações de direito do qual o nosso município está precisando dos parceiros para que eles possam ir fazer essas palestras. Então o CIPIA hoje está sim preparado para poder pegar esses dados e gerar todo esse processo no contexto de políticas públicas num total de atendimento. O CIPIA tem um parceiro muito importante nesse contexto todo, do não Mato Grosso do Sul. Ou seja, ele é pactuado mensalmente todas as suas capacitações na CIB, que é a Comissão Intergestores do Bipartite, onde dali saem todas as datas e despesas para que a gente possa gerar. Bom, agora agregamos também o fundo da criança e do adolescente, junto ao Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, que entendeu-se que é importante a capacitação contínua ou continuada dos conselheiros tutelares, não só para o Conselho Tutelar hoje, mas também para o seu parceiro, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fazendo isso, temos condições hoje de fazer os encaminhamentos corretos, principalmente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que são os parceiros do Conselho Tutelar. E hoje no Mato Grosso do Sul, tanto o juiz quanto o promotor, eles acessam essas informações, eles buscam essas informações para que eles possam, em curto prazo, poder dar uma definição àquela violação de direito que a criança e o adolescente estão passando. Então, hoje, eu posso dizer a vocês, conselheiros tutelares, que o papel de vocês é importantíssimo na alimentação dos dados do sistema SIPIA. Porque, por mais que ele seja ainda uma ferramenta em construção, por mais que ele seja uma ferramenta, digamos que seja uma ferramenta pesada, nós temos que ter em nossas consciências que a importância dessas informações bem colocadas. Ou seja, com elas bem colocadas, temos condições hoje de não só identificar uma violação de direito, mas, principalmente, mostrar o sistema de garantia de direito, qual é o seu papel dentro desse contexto todo, desse atendimento todo, principalmente, exigir e fazer com que o Poder Executivo Municipal faça a sua parte de prevenção, juntamente com parceria do Conselho Tutelar. Ou seja, se a rede estiver fechada, se a rede estiver trabalhando unida, com certeza, teremos não só um sistema de garantia de direito articulado, como também teremos um sistema de informação para a infância e adolescência com seus dados muito bem alimentados. Bom, esse aqui é a nossa ferramenta SIPIA CT Web. Ele é composto de uma entrada da produção e uma de treinamento. Vamos, podemos ver que temos aqui o SIPIA CT e o SIPIA SINASA. Mas a nossa parte vai ser estruturalmente a parte do SIPIA CT Web. Vamos utilizar, então, a de treinamento, para que a gente não precise mostrar a de produção, que é a mesma tela, apenas nessa parte aqui podemos identificar as telas de treinamento. Lembrando que o acesso é www.sipia.gov.br. Ele abrindo a nossa tela de treinamento, o Conselheiro Tutelar, ele, ao ser cadastrado pela coordenação estadual, ele recebe uma senha. Ou seja, ele entra com o número do CPF dele, coloca a senha que o sistema encaminha para ele e coloca as letras. Mas antes de fazer o acesso, é importante nós mostrarmos a parte estatística e a denúncia online que toda a população tem acesso a ela. Ou seja, se quisermos hoje identificar os dados estatísticos, passamos a clicarmos nesse atalho. Ou na denúncia online, se eu quiser fazer uma denúncia, hoje eu não preciso mais ir ao Conselho Tutelar, eu posso fazer uma denúncia anônima aqui, que o sistema, ele está composto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, se eu sei de uma ocorrência num município X, e basta com que eu faça essa denúncia online, ele cairá justamente naquele município lá. Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos entrar dentro do sistema SIPIA. É essa ferramenta que nós temos. Ou seja, na barra de menu, ele vai de agenda, onde nós temos as denúncias pendentes, os acompanhamentos vencidos, inclusive os registros, para saber se as crianças têm ou não têm a certidão de nascimento. Se não houver a certidão de nascimento, o próprio sistema, ele já identifica uma violação de direito e uma medida protetiva, que é solicitar a emissão da certidão de nascimento. O conselheiro, ele utiliza muito, ao chegar a uma denúncia, ele utiliza muito a tela de denúncia. Ou seja, hoje, nessa ferramenta, tudo que entra no conselho tutelar, ele entra como uma forma de denúncia, e não uma forma de fato. Porque essa denúncia, ela pode ser composta como procedente ou improcedente. Ao cadastrar a denúncia, ele, ele, o conselheiro tutelar, ele tem condições, ele tem condições, de não só fazer a consulta para saber se já houve ou não houve aquela criança, ou se houve ou não houve aquele adolescente, dentro daquele atendimento. Ou seja, se não houve, ele alimenta novamente todas essas informações, passando por todos esses campos, passando todos por esses campos, principalmente, a forma como está chegando esses dados ao conselho tutelar, e principalmente, ele informando qual seria o status dessa denúncia. Hoje, podemos até colocar a não atribuição do conselho tutelar. muitas pessoas buscam o conselho tutelar por algumas informações, ou por algumas denúncias, do qual não é competência do conselheiro tutelar. Mas, é importantíssimo que o conselheiro tutelar, ele faça os encaminhamentos legais, que ele encaminha já para alguém da rede, para que ele se faça o atendimento. não simplesmente chegar lá a pessoa e ele simplesmente fala o seguinte, não é minha atribuição encaminhar a pessoa. Ou seja, as pessoas que buscam o conselho tutelar, eles têm que sair de lá satisfeitos com o atendimento do conselheiro tutelar. E já, com os seus encaminhamentos, não sendo uma violação de direito, ou seja, sendo uma não atribuição do conselho tutelar, ele já sai com o ofício de encaminhamento, dizendo ao aponto, ou seja, ao sistema de garantia de direito, que ela já passou pelo conselho tutelar e ali foi identificado que não era um trabalho do conselho tutelar, e sim daquele sistema de garantia de direito. Bom, transformando essa denúncia, ele se transforma num fato. Transformando num fato, nós temos toda a tela de consulta do fato, temos aqui os resultados, vamos pegar aqui, lembrando, mais uma vez, que essa aqui é uma tela, é uma tela de treinamento, então todos os dados que forem apresentados são dados fictícios, não são dados reais, então não estamos expondo os dados concretos, estamos sim nos dados fictícios, ou seja, tem todos os dados referentes àquela denúncia, principalmente, as violações de direito. Aqui é o verdadeiro papel do conselheiro tutelar, a identificação dos cinco direitos fundamentais, do quais ele está em ordem, como consta no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, de vida e saúde, liberdade e respeito e dignidade, convivência familiar, educação e profissionalização. O conselheiro sabendo identificar qual foi o direito violado, com certeza ele vai saber depois identificar qual é a providência que ele terá que tomar para ressarcir aquele direito violado. Lembrando, mais uma vez, o conselheiro ele não tem a prerrogativa de execução de uma medida, ele tem que fazer os encaminhamentos ao sistema de garantia de direito do qual cabe a ele fazer o resgate dos direitos da criança e do adolescente. Temos aqui também o sistema de garantia de direito, ou seja, é aqui que é colocado todo o programa ou todo o serviço que o meu município tem. Quer dizer que o CIP, então, ele só é municipal? Não. Ele também agrega as informações estadual e federal. Ou seja, quando ele for fazer o cadastro dele, ele tem toda uma prerrogativa de escolher estadual, intermunicipal, municipal, nacional, por bairro ou intermunicipal. Nosso estado ainda não contempla essa opção de intermunicipal. Mas como o CIP é uma ferramenta nacional, os grandes centros existem, então, o intermunicipal. Então, o sistema de garantia de direito, ele nos dá condições de fazer os encaminhamentos não só para o nosso município, como também para o nosso estado ou para algum outro estado da nossa federação. Temos aqui também os nossos relatórios. Identificamos que a resolução 170, ele diz que deveríamos, que o Conselho Telar tem que fazer os encaminhamentos desses relatórios trimestralmente dos seus atendimentos de violações de direitos. Ou seja, como vocês irão observar agora, os relatórios, eles são totalmente estatísticos. Ou seja, eu tenho condições aqui de gerar um relatório por N opções dos meus direitos fundamentais, da minha categoria de direitos e dos meus direitos específicos. Basta como eu queira essas informações. Como também eu tenho a opção de escolher o município que eu quero fazer essa pesquisa. Tenho a opção também de fazer por bairro, como também eu tenho como fazer por sexo, situação escolar, por corpo, faixa etária, vamos pegar por sexo. Vamos pegar aqui para a situação. Eu tenho a opção de dizer o seguinte, só quero saber quais são os dados que estão abertos ou só os encerrados. Não, vamos colocar todos. E vamos colocar um período aqui que nós gostaríamos de saber. Vamos pegar janeiro de 2015 até janeiro de 2016. E temos a opção também de emitir gráficos. Então, aqui nós temos o nosso relatório estatístico, ou seja, nós temos os direitos fundamentais do lado esquerdo, como vocês estão vendo, os direitos fundamentais, os sexos, e as quantidades. ou seja, em vídeo de saúde, neste caso, teríamos 28 atendimento masculino e 14 feminino. E ao lado dele, já consta também o percentual desses 100% que nós temos no final. Com todo o gráfico para que a gente possa visualizar e identificar as nossas políticas públicas. Identificando aqui, nós já temos condições de ver que o nosso maior problema está em liberdade e respeito de dignidade. Ou seja, nós temos um total de 370 denúncias, ou 370 fatos que aconteceu no ano só em liberdade e respeito de dignidade. Teríamos condições de saber o que está acontecendo em liberdade e respeito de dignidade? Sim, temos condições. A ferramenta já nos possibilita. Bom, pegaramos então a categoria de direito. Vamos pegar a liberdade do qual identificamos que era o maior número de violações de direito. Vamos gerar esse relatório para termos condições de identificar onde estão dentro de liberdade e respeito de dignidade qual dessas classes que está sendo maior violada. Ou seja, aqui, de olharmos aqui, já identificamos, já temos condições de identificar qual é o maior problema. O maior problema está em violência física. Nós temos hoje 234 fatos atendidos no Mato Grosso e em Campo Grande pelo conselheiro tutelar. Bom, violência física, ela pode ser aberta. Eu posso identificar qual é essa violência física? Sim, também. Então, o sistema também nos permite isso. Ou seja, passamos a categoria de direito para direito específico e deixamos liberdade de respeito. Como vimos que era violência física, vamos buscar a opção de violência física e vamos gerar o nosso relatório. Ele nos permite saber qual é dentro de violência física qual é o maior número de violação de direito. Ou seja, vimos aqui que é punição corporal ou castigo corporal que tem 171 fatos para podermos trabalhar ele. ou seja, esse relatório aqui, na mão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na mão da promotoria, na mão do juizado e na mão do sistema de garantia de direito, podemos sim, nas reuniões dos conselhos municipais, gerar as políticas públicas preventivas, que é o verdadeiro papel que o conselheiro tutelar deveria estar trabalhando para que pudéssemos criar as políticas de atendimento para que pudéssemos criar e dar condições ao resgate dessas violações de direitos. Importante relatar que todas essas informações hoje contidas no CIPIA, ele vai ser agregado ao plano decenal do qual a UMEP está desenvolvendo todo esse processo. Ela está buscando, ou seja, ela busca mensalmente todas essas informações a nível municipal e estadual, não só para suas capacitações aos municípios, mas sim para o fechamento do plano decenal da criança e do adolescente. Importante, o trabalho de vocês, conselheiros tutelares, com o trabalho que a UMEP está colocando e principalmente o fechamento a nível do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da CEDAST, e colocando também a Escola de Conselho para que a gente possa de uma forma em conjunto gerar um melhor atendimento à população, um conselheiro mais bem preparado, cada vez muito mais bem preparado, um conselheiro que possa identificar as violações de direito, um conselheiro do qual ele hoje está sendo treinado, amanhã será treinado, para que ele possa sim em curto prazo mostrar e identificar não só a violação de direito, mas sim o seu verdadeiro papel no processo de políticas públicas. Quero deixar aqui o nosso site que é www.cedast.ms.gov.br da nossa Secretaria, o e-mail do nosso núcleo de atendimento aos conselhos que é cipia arroba sedast.ms.gov.br do qual temos um setor podemos dizer assim, um setor preparado para que ele possa dar suporte a toda a demanda dos conselhos do Mato Grosso do Sul. de Mato Grosso do Sul. T CSI T CSI